E vem comigo, vamos juntos! Para mais uma categoria, categoria MX1, pilotos na pista, valendo aí o título. É a décima categoria do dia, campeonato paulista MX1, MX2, 2023. O líder da categoria MX1 é o Rodolfo Moraes, praticamente campeão com 248 pontos. O Rodolfo largou em primeiro, é Rodolfo em primeiro. 184 pontos, o João Vitor Cardelli é o terceiro aí com 151 pontos. Rodolfo Moraes é praticamente campeão e largou em primeiro e sim, o João Vitor é segundo. Como é que é? Ah não, tá na corrida, na larga. É, primeiro, primeiro o Rodolfo, segundo o João Vitor e terceiro o Paraná, eu acho. E o Giovani? Então eu não vi o Giovani passar, cara. E vai ser legal se ele veio de trás. Agradecendo aos patrocinadores da oitava etapa. LR Gramas, Honda Motoguia, RT166. E de moto nova, né? E de moto nova. F Pesato, Ética Contab2. Apoiadores, K21, gráficos, MZ Motors e Serviços. Passando aí na liderança, João Vitor Cardelli, moto número 149. O segundo é o Rodolfo Moraes, moto número 13. Giovani, moto número 15. E é o terceiro, João Vitor Cardelli na liderança, Rosera. E eu acho que vem briga aí, hein? Essa aí vai ser a briga, vai ser de cachorro grande. O quarto é o Pedro Dias Paraná, moto número 3. O quinto é o Júlio César Vieira do Amaral, moto número 120. É a categoria MX1. Briga acerrada pelas primeiras colocações. Sensacional. Na sequência teremos a categoria MXN30. Será a décima primeira categoria do dia, da oitava etapa do Campeonato Paulista de Motocross 2023. Como é que tá? Prazer, obrigado. Prazer, não desculpa. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Ó, tem mais um aqui, ó. É essa aí mesmo. É essa aí, tá fechada. Rodolfo Moraes assumindo a primeira colocação. O João Vitor Cardelli caiu pra segundo. Que briga pela primeira colocação, hein, Rosera? Aí tem que ter garrafa pra vender, velho. E o Paraná, né? E Giovani Camargo. Rodolfo, o João Vitor Cardelli, o Giovani, o Pedro Dias Paraná. Sempre proporcionando grandes escorridas, hein, Rosera? E eu acho que o Rodolfinho deve estar mordido, né? Porque ele estava em primeiro na Gold e ele caiu. Ele caiu, ele tá... Estamos aí com três minutos e meio de prova. Categoria MX1. Estamos ao vivo aqui na pista municipal de Motocross, aqui em Tapetininga. Abraço para nossos amigos de Tapetininga, que hoje estão comemorando aí mais um aniversário de fundação aí da cidade de Tapetininga. A cidade está completando 253 anos. Eu queria agradecer aqui a todos os patrocinadores, aí a LR Gamas, a Ronda Motoria. Passa aí. Traz por isso. RT1, errei a outra. A RR, errei a outra. A RR, errei a outra. Aí o Rodrigão vai esforço. Segue na liderança Rodolfo Moraes, moto numeral 13. Logo atrás dele, João Vitor Cardelli, moto numeral 149. Já na sequência, também colado, nos dois, o Giovanni e Felipe Costa, moto numeral 15. Então vai chegar na metade da corrida. Segue na liderança Rodolfo Moraes, hein, Rosera? Mas eu não sei não, hein? Eu não sei não, hein? Vai estar colado ali o João Vitor Cardelli e o João Vitor. Porque o Giovanni Camargo está empurrando o João Vitor. O Rodolfo está olhando no retrovisão e está vendo os dois logo atrás dele. Aí na tela, no cantinho baixo do lado direito da sua tela, amigo da TV Foster, a colocação aí da categoria MX1. Os primeiros sete colocados. João Vitor que caiu, então, ué. É, o João Vitor caiu. Passou aí na liderança Rodolfo Moraes. Logo atrás dele o Giovanni, moto numeral 15. Colado aí no Rodolfo, moto numeral 13. Rapaz que briga aí pela primeira colocação. João Vitor Cardelli agora é o terceiro. Oitava etapa aí do Campeonato Paulista de Motocross 2023. Está sendo realizado aqui em Tapetininga em comemoração ao aniversário de fundação da cidade, que hoje está completando 153 anos de fundação. Campeonato Paulista que tem como organizadores o Theo Alonso e o João Cardelli. Paulista MX, amor ao esporte, amor ao motocross, recuso imitações. Paulista MX, há mais de 15 anos fazendo o esporte acontecer. Um abraço também para o prefeito de Tapetininga que passou por aqui. Dê um abraço em nós, o senhor Jefferson Rodrigo Brum. Mais uma vez abrindo as portas aqui de Tapetininga. Olha a briga aí valendo posição. Valendo a primeira colocação. Segue na primeira colocação o Rodolfo Moraes. Giovanni colou no Rodolfo a briga pela primeira colocação. Está bom, hein, Roseira? João Vitor Cardelli é o terceiro, moto número 149. O quarto é o Pedro Dias, Paraná. A quarta colocação é o moto número 3. E segue assim ratíssima a briga pela primeira colocação entre o Rodolfo e o líder. O Giovanni está logo atrás em segundo, hein? O Becker, e na classificação do campeonato daí o Rodolfo é campeão? Automaticamente já é o campeão, né? Com 248 pontos, muito difícil alguém alcançá-lo. Estamos aí na quarta volta. Oito minutos de prova. E a briga está bonita. Segue lá na liderança o Rodolfo Moraes. Moto número 13. Ele está olhando no retrovisor e está vendo o Giovanni colado nele. Giovanni está empurrando o Rodolfo Moraes. Aí a briga. Aí o líder. Moto número 13 e o Rodolfo. Vamos acompanhar aqui como é que está essa prova aí. Rodolfo Moraes está em primeiro, primeira colocação. O Giovanni está em segunda. Deu uma abridinha. Aí ele, Rodolfo Moraes. Moto número 13. Logo atrás o Giovanni. Passa aí o Rodolfo. Logo atrás passando o Giovanni. Os dois proporcionando uma grande corrida, hein, Roseira? Nossa, essa está de arrepiar, hein? Essa está... Uma pena o João Vítor ter caído, né? Está em terceiro aqui, ó. Mas está vindo. Fazendo uma prova de recuperação, eu vi o João Vítor Cardelli. Rodolfo Moraes, na última volta, passou com o tempo de 1,25, 59 milésimos. O Giovanni passou com 1,25, 23 milésimos. Rodolfo Moraes, que é o líder do campeonato aí na categoria MX1, com 248 pontos. Estamos caminhando aí para o final da prova. A briga pela primeira colocação segue bonita entre Rodolfo Moraes e Giovanni Felipe. Passou, Giovanni. O Giovanni faz a ultrapassagem para cima do Rodolfo e assume a liderança faltando uma volta. É a última volta? É a última volta, Theo. É a última volta cheia de emoções. A briga vale a primeira colocação na categoria MX1. O Rodolfo liderou por um bom tempo e na última volta perdeu a primeira colocação. O Rodolfo Moraes e o Giovanni brigando pela primeira colocação. O Giovanni é o primeiro, ele conquistou a liderança e na última volta. Estamos na última volta. Giovanni segue na liderança, ele está com a moto número 15. Logo atrás está o Rodolfo Moraes, moto número 13. O terceiro colocado é o João Vitor Cardelli, moto número 149. O quarto é o Pedro Dias Paraná, moto número 3. Em kit está o Júlio César do Amaral, moto número 120. É a última volta, são as últimas curvas. Aí vem o Giovanni. Chama, chama, bandeira quadriculada para ele. Giovanni Felipe Costa Camargo, moto número 15, vence. Corrida, em segundo fica o Rodolfo Moraes, moto número 13. Que corrida que proporcionou aí o Giovanni e o Rodolfo pela briga e pela vitória. Na última volta o Giovanni fez a ultrapassagem para cima do Rodolfo. E não perdeu mais essa liderança, conquistando aí a vitória. João Vitor Cardelli é o terceiro. E em quarto fica aí o Pedro Dias Sampaio, o Paraná. Pela Júlio César do Amaral, moto número 16. O segundo fica o Mauro de Amaral, moto número 15, vence. O���io que falta o Júlio César do Amaral, moto número 15. Agora, José Arreira da Vitória, tem uma إنica... O primeiro fica o Júlio César do Amaral. Não é campeão, viu? Foi, foi. Aí, o chineiga... Na sequência aí, a categoria MXN 30. Vou pegar vocês dois aqui, Giovanni. Vem cá, Rodolfinho. Cadê o Rodolfo? É, aqui tá bom. Giovanni, a categoria tem que ficar pra lá. É. Olha aqui a moto, aí vem você aqui. Aí comigo aqui, Giovanni. Vem você aqui, depois eu vou pegar o Rodolfo e ficar o campeão. Primeiro o vencedor, depois o... Parabéns. Vamos lá, vamos lá, a TV tá lá. Aí tá Petininga aqui comigo, que belo pega aí vocês dois. Parabéns aos dois. Não sei que o Rodolfo tá meio bravo, mas depois ele fala. Agora vamos falar de vitória. O que interessa é quem ganhou e quem perdeu. E é o show que vocês deram. Parabéns, Giovanni. Obrigado, Zera. Obrigado a todo o pessoal que tá torcendo por mim fora e dentro da pista. Primeiro eu quero agradecer a Deus por me capacitar, tá voltando rápido. Quero agradecer meus pais, meus tios, amigos, panambulares, todos aqueles presentes. E que estão assistindo pela casa também. Nessa corrida acabei errando pouca largada. Muito barro, muito fire off. Acabou, fiquei ficando sem visão o tempo inteiro. Eu tava cozinhando o galo pra esperar o momento oportuno pra poder chegar neles. O João Vitor acabou errando ali, a gente tava na bota dele. Consegui desviar pra me machucar ele também. E aí o Rodolfo indo por dentro e indo por fora. Na hora que ele deu uma subida no barranco, o chão era mais meu, já aproveitei a acelerar. Quero agradecer a todos, quero agradecer pela disputa linda. Quero agradecer a Deus novamente. E ano que vem, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer o Paulista. E vamos pra cima de novo, mais uma vez. Parabéns. Eu só vou falar uma coisa aí. Acho que uma moto nova ajuda, hein? Ah, uma moto nova era o que tava faltando. Agora só falta 10 quilos a menos pra ficar estável. Eu tô pesquisando, pegando esse gancho, que eu vou falar com esse outro rapaz sobre isso. Obrigado, obrigado, Giovanni. Rodolfinho, eu terminei lá pra te dar um gancho. Uma moto nova ajuda, né? É, a gente tá com um problema na moto desde ontem. Felizmente, felizmente é meu dia. Eu precisava pontuar, mais uma vez, campeão na MX1 agora, pra uma glória do Senhor. E eu quero agradecer a todos os embaçadores, a Prefeitura de Osasco, a Equipe 13, o Fábio que tá aqui, o Antônio, tudo que vocês estão fazendo por mim. Ano que vem, se Deus quiser me preparar, a gente vai vir com moto nova aí. E aí vai dar mal. Mas quero também pedir desculpa, o Cardelli falou que eu bati nele, por isso que ele caiu. Mas eu não tô aqui pra bater em ninguém, vocês sabem o meu histórico, desde o tempo que vocês me conhecem. É coisa de suporte, infelizmente, tô definendo minha posição. Então, pinta atrás, tem que ter mais cuidado. Eu vou defender a pessoa sempre, assim como o Giovanni defendeu a dele na hora que eu fui atacar. Meu moto, infelizmente, tá sem embreagem, mas a gente conseguiu fazer uma boa corrida. Então, indo com o segundo lugar pra casa, campeão. Parabéns, campeão. Valeu, fui!